Hoje eu vou te mostrar como eu tenho utilizado o Canva para a produção das capas de vídeo do YouTube, que também são chamadas de Thumbnails ou miniaturas. Entrando aqui no Google, você vai digitar canva.com e caso você ainda não tenha um cadastro, você vai precisar primeiro se registrar. Mas como eu já tenho, então eu vou fazer o login. E aqui, logo na entrada, você pode perceber que eu posso escolher como criar um design. Ou eu posso partir de um design que eu já tenha criado. Mas eu vou clicar aqui em criar design, escrever mini, que já vai aparecer aqui uma opção de miniatura do YouTube com o tamanho que o YouTube já recomenda a gente fazer as Thumbnails. Como você pode ver aqui, a gente pode se basear em algum template que já exista. Mas eu vou criar o meu a partir do zero. Então eu vou clicar aqui em elementos e depois em fundo. E aí eu vou escolher um fundo que eu acho que possa ser interessante para utilizar como capa desse próprio vídeo. Então eu achei que essa capa aqui pode ser interessante para o meu vídeo. Eu posso colocar ela aqui e depois expandir para o tamanho que eu quiser. Ou colocar aqui na borda que ele já vai automaticamente encontrar o tamanho adequado para o meu fundo. Se eu der dois cliques nele, eu também posso fazer alguns ajustes no tamanho dele. Que para mim não interessa. Eu posso também inverter horizontalmente ele. Ou verticalmente. Que para mim também eu acho que está bom desse jeito. E agora eu vou utilizar uma figura que eu já tinha recortado. Então eu vou arrastar ela aqui para esse campo de uploads. Eu posso adicionar essa figura também dando um clique só nela. E aumentar o tamanho dela até onde eu acho que possa ficar interessante. Caso você tenha interesse em saber como é que eu fiz esse recorte de fundo. Eu utilizei esse editor de foto PixLR. Mas esse já seria um tutorial para um outro vídeo. Voltando lá para o nosso design. Que eu poderia chamar de miniatura. Então eu vou carregar um logo do Canva que eu baixei da internet. E vou trazer ele aqui. Para minha miniatura. E aqui então eu vou adicionar um texto. Clico aqui em inserir um título. E vou escrever miniatura para YouTube. Eu vou selecionar o tipo de letra que eu quero utilizar. E essa letra é bom que seja padronizada para o seu próprio canal. Vou deixar ela no tamanho que eu acho interessante. E vou ajustar a cor da letra. Diminuir esse logo. Centralizar aqui na legenda que eu coloquei. Vou deixar a cor aqui do YouTube um pouco mais caracterizada. Posso mudar aqui um pouco essas cores. Adicionei aqui também o logo do YouTube. Isso porque eu queria testar e colocar no lugar dessa palavra YouTube. Vamos ver. Vamos ver como é que fica. Eu achei que o YouTube não ficou muito legível. Então eu vou adicionar um elemento. Para colocar aqui no fundo. Posição para trás. E vou mudar de cor. Para deixar ele um pouquinho mais claro. Vou dar um pouco de transparência para ele. E vou jogar ele para trás de mim. E eu acho que o resultado assim ficou muito bom. É importante lembrar de deixar esse canto do vídeo vazio. Porque é aqui que vão ficar as minutagens de vídeo do YouTube. Eu vou fazer um teste com ele pequenininho. Para ver se as coisas vão ficar legíveis. E agora eu só vou fazer o download. Em que eu posso escolher manter ele em alta qualidade. Ou em arquivo pequeno. Ou em PDF. Mas é claro. Para o YouTube tem que ser aqui em alta qualidade. Então eu vou baixar em PNG. E agora é só carregar lá para o meu YouTube. E se você gostou desse vídeo. Não esquece de fazer sua inscrição no canal. E ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou! E ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau.